Uma onda de violência tomou conta do Brasil. Nos últimos dias, multiplicaram-se os ataques e até assassinatos motivados pelo ódio de alguns seguidores do candidato Jair Bolsonaro. Um deles matou com 12 facadas um pai de família só porque ele afirmou que votava no PT. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Morreu um homem de bem, respeitado por todos em sua comunidade. Hoje uma vida foi ceifada por conta da intolerância, do ódio que ele mesmo pregou. Ele mesmo fica excitando a violência, ele mesmo sofreu com a violência, né? Eu tô em pânico. Eu tenho medo. Diversas mulheres passaram a ser agredidas nas ruas do país. Uma jovem de 19 anos afirmou ter sido arrastada por três seguidores de Bolsonaro e teve uma suástica nazista entalhada no seu corpo com um canivete. Foram mais de 50 atos de violência. Até a placa, que homenageava a memória de Marielle Franco, assassinada num crime político bárbaro, foi destruída por um deputado ligado a Bolsonaro, que postou a foto com orgulho em suas redes sociais. Eu e Daniel quebramos a placa! Este é o Brasil de Bolsonaro. Se a violência já chegou neste nível, imagine se ele fosse presidente. Pro ódio é sempre não. Vamos com Haddad e Manu. Vamos votar 13. Vamos votar no amor. Minhas amigas e meus amigos, eu tenho fé que juntos venceremos as injustiças. Queremos um Brasil de paz para todas as famílias. E paz se constrói garantindo direitos. Direito a três refeições por dia, direito a emprego, salário justo, saúde, educação e oportunidades para todos. Eu acredito no Brasil e no povo brasileiro. É 13 todos pelo Brasil! Meu futuro presidente é o cara. Formado em Direito, mestre em Economia, é professor universitário. Seu maior ídolo era o avô e sua maior paixão, Ana Estela, com quem está casado há 30 anos e tem dois filhos. Foi ministro, criou o ProUni, um fiel sem fiador e abriu a universidade para todos. Foi prefeito de São Paulo, onde ganhou vários prêmios internacionais. O cara fez tudo isso e ainda toca guitarra. Vamos juntos, todos pelo Brasil! Meu futuro presidente é Fernando Haddad. Em 500 anos de Brasil, nós nunca tivemos alguém da capacidade do Haddad para fazer o que foi feito para a educação nesse país. Agradeço a Deus e a você que me ajudou a chegar ao segundo turno. Nossa luta é por democracia, que é e sempre será o melhor caminho. Nossa campanha é da sinceridade e da paz. Contra os ataques e as mentiras pelo WhatsApp, prefiro continuar jogando limpo com você, falando a verdade olho no olho. Sonho com um país mais justo e soberano. Nosso hino nacional fala de uma pátria mãe gentil, que cuida dos seus filhos, não deixa ninguém para trás e garante oportunidades para todos. Esse é o meu compromisso. A Haddad vai implantar o programa Meu Emprego de Novo, retomando as obras paradas do governo e investindo pesado na construção civil. A Haddad vai retomar o salário mínimo forte, aumentando o poder de compra dos brasileiros para fazer a roda da economia girar. A Haddad vai criar o Ensino Médio Federal. As escolas federais irão adotar escolas de ensino médio com baixo desempenho, oferecendo formação continuada aos professores, banda larga, esporte e cultura. É hora de olhar para frente. Mesmo que você tenha votado em outro candidato no primeiro turno, eu quero conversar com você. Essa campanha não é de um partido, é de todos que querem mudar para melhor o nosso país. Serei o presidente do povo brasileiro que vai defender o nosso território, nossas riquezas e nossa soberania. Vamos nos unir. A hora é agora. Quero contar com todos que são a favor da democracia e dos direitos do povo. Seu apoio é muito importante para que o Brasil vença esse imenso desafio. Eu conto com você. Eu quero ver meu povo com trabalho e garantir o pão. Eu quero a Tati Aê, felicidade Aê, meu presidente é minha voz. Eu quero a Tati Aê, e tamo junto Aê, pelo Brasil por todos nós. É Brasil, todos pelo Brasil. Eu vou de três porque eu quero a paz reinando nesse país. Sempre treze, treze, treze.